Olá, futuro engenheiro da Marinha do Brasil! Hoje, vamos resolver juntos a questão 4 da prova de 2017 de Engenharia Eletrônica, que é do assunto de circuitos elétricos e sistemas lineares. Não se esqueça também de baixar nosso plano de estudos personalizado para o Corpo de Engenheiros da Marinha e curtir esse vídeo, para nos motivar a gravar mais aulas e continuar ajudando você a conquistar a sua aprovação. Bora lá, então? Considere o circuito abaixo. Letra A. Considerando condições iniciais nulas, escreva o sistema matricial da análise nodal no domínio de Laplace, utilizando apenas as incógnitas E1 e E2, que são as transformadas de Laplace de E1 e E2, respectivamente. Letra B. Classifique a estabilidade livre do circuito, isto é, com geradores independentes inativados e condições iniciais não nulas. É instável, marginalmente estável ou assintoticamente estável. Justifique sua resposta. Observação. H de T é a função degrau de Hebside, ou seja, lei vale H igual a 1 para T maior que 0 e H igual a 0, caso contrário. E a função impulso unitário delta de Dirick, que é o sigma de T. Então, pessoal, esta questão aqui de circuitos elétricos é uma questão que a gente vai fazer o quê? A gente vai transformar primeiramente o circuito para o domínio de Laplace, colocar nas variáveis de S, e aí a gente vai aplicar a análise modal. A partir desta análise modal, a gente vai achar duas equações em termos das tensões E1 e E2, e aí formar a matriz que ele está querendo. Existe mais de uma matriz, só para ficar claro aqui para você, porque dependendo do valor da corrente que você vai pegar na segunda malha, o valor de corrente pode mudar na matriz, mas isso não quer dizer que, por exemplo, a determinante dessa matriz, o discriminante principal dessa matriz, seja diferente da que se você fosse pegar, por exemplo, outra corrente. Porque aqui a gente pode trabalhar com duas correntes aqui, na segunda malha. A gente pode pegar o E1 menos E2 sobre a impedância indutiva, ou pode pegar o E2 e pegar a indutância capacitiva. Então, são duas coisas diferentes que dão o valor da mesma corrente. Beleza? Mas vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é desenhar o circuito no domínio de Laplace. Vamos fazer isso aqui. Passando para Laplace, vai ficar dessa forma aqui. A gente tem aqui o resistor, tem aqui o trapaço e o flow. Aqui vai ficar o indutor e aqui vai ficar o capacitor. O outro capacitor, no caso. Beleza? E aqui está o nosso ferro. Vou colocar aqui a fonte de tensão. Essa fonte de tensão eu vou chamar de EDS aqui. O resistor vai continuar sendo R, né? Porque no domínio de Laplace ele é R. Como R vale 1, ele já deu aqui na enunciada. Eu vou colocar aqui 1 ohm. Aqui vai ficar E1 de S, no domínio de Laplace. Esse capacitor aqui é a impedância capacitiva, né? Para a gente lembrar, Zc é igual a 1 sobre S, C e Zl é igual a S, L. Beleza? Só substituir ali, vai ficar 1 sobre S, C. Só que como o capacitor, ele também vale 1. Vai ficar 1 sobre L. Lá em cima no resistor, no indutor, a mesma coisa. O indutor é 1, é SL, vai ficar S aqui. E o C aqui é a mesma coisa do outro, né? Vai ficar 1 sobre S. Lembrando, tá, pessoal, que eu estou fazendo isso considerando as condições iniciais nulas, beleza? O que ele diz aqui no item A, que ele quer as condições iniciais nulas. E aí eu já estou fazendo dessa forma aí. Se ele não considerasse as condições iniciais nulas, eu teria que colocar a carga inicial do capacitor, no caso a tensão inicial, e a corrente inicial do indutor. A tensão, no caso dos dois capacitores, e a corrente inicial do indutor aqui. Mas não é o caso aqui. Então tá, faltou o E2 aqui, né? Faltou o E2 de S. Então tá, agora o que é que eu faço? Agora eu vou clicar na análise modal. Vou chamar aqui umas correntes. Vou chamar isso aqui de 1 de S. Vou chamar isso aqui de 2 de S. Vou chamar isso aqui de 3 de S. Beleza? E aí a gente vai ficar com T. No nó é 1. Então, a tensão é 1 ali. Como é que vai ficar ali a equação? Vai ficar assim. Vai ficar I1 de S é igual a I2 de S mais I3 de S. Beleza? Tá aí a nossa equação nodal. E agora eu vou destrinchar isso aqui, né? Quem é aquela corrente ali? A corrente vai ser a diferença de potencial do resistor dividido por ele, né? Então vai ficar o nosso I1 vai ser E de S menos E de 1 dividido por 1. Isso aqui vai ser igual a o nosso I2 vai ser o E1 dividido por 1 sobre S mais o nosso E2 perdão a nossa corrente 3, né? Eu posso escolher duas qualquer uma das duas correntes. Ou eu posso fazer E1 menos E2 sobre S ou eu posso fazer E2 sobre 1 sobre S que são a mesma corrente que está passando aqui. Uma pelo indutor, né? Uma expressão pelo indutor e a outra expressão pelo capacitor. Eu vou pegar pelo indutor mesmo. Vai ficar E1 menos E2 dividido por S, beleza? A outra corrente que passa pelo capacitor eu vou usar daqui a pouco. Então organizando isso aqui isso aqui vai dar E de S menos E1 é igual a S vezes E1 mais E1 sobre S menos E2 E2 sobre S. Eu vou passar esse E1 para o outro lado para deixar o outro lado no caso em termos de E1 e E2 e para o lado esquerdo só a fonte. E aí eu tenho que eu já vou fazer direto vai ficar 1 mais E1 sobre S o degrau mais o degrau mais o impulso unitário. Quando a gente aplica transformado de Laplace perceba aqui que o cosseno vai começar em zero. Por quê? Porque a função degrau força o cosseno a começar em zero. E a gente também tem a função delta de D aqui. Quando eu aplico a transformação de Laplace eu vou aplicar para essa função aqui. E de T é igual ao cosseno de T mais gama de T isso para T maior que zero. Beleza? O cosseno vai começar lá em zero mesmo vai ser forçado a isso. Só que o nosso delta de D funciona em T igual a zero. Então a gente coloca para T maior ou igual a zero. Beleza? A gente vai aplicar a transformada de Laplace em cima disso aqui. Aí o nosso E de S que é isso daqui vai ser a transformada de Laplace do cosseno mais a transformada de Laplace do delta de D que é quem? A transformada de Laplace do cosseno vai ser S sobre S quadrado mais 1. Lembrando que a transformada de Laplace do cosseno vou até colocar aqui a transformada de Laplace do cosseno de ômega T normalmente é assim vai ser igual a S dividido por S ao quadrado mais ômega ao quadrado. Beleza? Como aqui o nosso ômega é igual a 1 e ficou 1 além do denominador só para vocês perceberem mais a transformada de Laplace do delta de D que no caso é 1. Então está aí a nossa primeira equação. Beleza? Nossa primeira equação está aqui. Primeira equação nodal. A nossa segunda equação nodal vai ser oriunda da corrente 3. Quem é a minha corrente 3? Minha corrente 3 é separada em duas na verdade. Ou melhor, ela pode ser duas. Pode ser quem? Pode ser E1 menos E2 sobre S que é igual a E2 sobre 1 sobre S. Isso aqui vai nos dar o quê? Vai ficar E1 sobre S menos E2 sobre S é igual a SE2. Vou passar o SE2 para o outro lado e aí eu vou ficar com 1 sobre S é 1 vai passar para o outro lado negativo como já tem o menos aqui desse termo vou colocar em evidência. Vai ficar 1 sobre S mais 1 vezes E2 é igual a é igual a E aí a gente que acha a nossa segunda equação nodal beleza? O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar na forma matricial o sistema que ele está pedindo aqui já que a gente já passou para o domínio da placa e a gente vai colocar agora na forma matricial vou apagar aqui para a gente fazer isso é só uma correção aqui pessoal eu coloquei nesse termo aqui vou até apagar coloquei aqui 1 sobre S mais 1 na verdade não é 1 sobre S mais 1 é 1 sobre S mais S tá? é 1 sobre S mais S porque passou para o outro lado aqui o S é 2 né? e já tinha menos 1 sobre S aqui do outro lado então vai ficar 1 sobre S mais S tá? só corrigindo aí esse termo aí que estava faltando agora sim eu vou apagar para a gente escrever as equações bom continuando aqui já coloquei aqui o sistema né? tá aqui o nosso sistema eu só peguei as equações e juntei no sistema e aí a partir disso é só montar a matriz né? perceba que aqui eu tenho o termo de E1 e E2 E1 e E2 e aí eu estou colocando na forma matricial aqui que é com multiplicação matricial tá? pegando cada termo aqui né? cada termo e colocando em uma forma de matriz quadrada tá? e aí colocando as variáveis aqui e depois igualando aqui com a sua respectiva resposta beleza? então tá aí essa aqui é a resposta da nossa letra A vamos com a nossa letra B agora nossa letra B está pedindo para classificar a estabilidade livre do circuito ou seja sem o gerador e considerando as condições iniciais dos capacitores e do indutor né? aí tem que analisar para ver se é instável marginalmente estável ou acitoticamente estável gente olha só tem mais de uma forma de fazer isso aqui tá? esse item a gente pode eliminar por exemplo a fonte como ele diz e considerar as condições iniciais do capacitor e do indutor e pode fazer por equação diferencial a gente pode também colocar no domínio de Laplace com as condições iniciais também só que tem um detalhe se você optar por escolher por Laplace não precisa refazer tudo de novo tá? por quê? porque se vocês perceberem aqui nesse item A a gente já tem essa matriz aqui que é a matriz principal do meu circuito essa matriz quando eu faço o determinante dela igual a zero eu vou achar exatamente a equação característica do meu circuito ou seja independente do sistema que eu faça seja utilizando esse do item A seja utilizando esse do item B que eu poderia fazer utilizando as condições iniciais e aplicando Laplace eles vão dar a mesma equação característica e a partir da equação característica eu posso analisar a estabilidade do circuito pela equação diferencial eu também posso encontrar essa mesma equação quando eu monto a equação e depois eu aplico Laplace com as condições iniciais só que aí eu ia perder muito tempo e na prova eu preciso poupar tempo então qual é a sacada aqui? é eu pegar essa matriz principal que está aqui no item A e fazer o discriminante dela ou seja aplicar a regra de Kramer nela igual a zero para poder achar a equação característica isso é uma técnica assim bem rápida que a gente de elétrica pessoal de elétrica até de eletrônica também eles manuseiam para não precisar fazer tanta conta já que é para analisar a estabilidade do circuito eu poderia fazer por equações de estado aqui também achar uma nova matriz mas aí como eu disse é perda de tempo vamos utilizar essa matriz aqui vamos tirar o determinante dela e igualar a zero que quando a gente igualar a zero a equação que ficar vai ser exatamente a equação característica tá então vamos fazer isso eu vou chamar de delta aqui justamente esse discriminante vai ser determinante de 1 sobre s mais s mais 1 menos 1 sobre s 1 sobre s e menos s mais 1 sobre s isso aqui tem que ser igual a zero para eu achar o discriminante beleza então vamos fazer então vamos fazer aqui fazendo isso aqui a gente vai ter aí fica simples diagonal principal menos a diagonal secondal e aí a gente vai ter 1 sobre s mais s mais 1 aí esse menos daqui eu já vou passar para dentro tá pessoal vai ficar menos s menos 1 sobre s menos menos 1 sobre s vezes 1 sobre s isso aqui vai me dar o que? eu vou fazer já a distributiva aqui com esses três termos tá primeiro eu vou fazer com o menos s aqui vai ficar menos s menos s quadrado menos s sobre s agora eu vou fazer com o menos 1 sobre s vai ficar menos 1 sobre s menos s sobre s menos 1 sobre s quadrado beleza? e agora eu vou fazer aqui menos com menos aqui vai dar mais vai ficar mais 1 sobre s quadrado isso aqui tem que ser igual a zero vou poder achar minha equação característica bom esse menos 1 sobre s quadrado eu corto com esse 1 sobre s quadrado organizando aqui eu vou ter menos s menos s quadrado menos 1 menos 1 sobre s menos 1 igual a zero o que eu vou fazer agora? eu vou multiplicar tudo por s aqui multiplicando aqui tudo por s ou melhor multiplicar tudo por menos s fica melhor que eu vou ter vai ficar menos s com menos s vai dar s quadrado aqui mais s ao cubo mais s na verdade na verdade eu já tenho menos 1 e menos 1 vai dar menos 2 como eu estou multiplicando por menos s vai ficar mais 2s então deixa eu ver se eu estou fazendo certo aqui eu multipliquei aqui vai ficar s quadrado s ao cubo aqui vai ficar o meu s aqui na verdade é mais 1 deixa eu apagar aqui vamos voltar s é o quadrado s é o cubo mais 1 e agora vai ficar mais 2s mais 2s só organizando isso aqui vai ficar isso aqui igual a zero vai ficar s ao cubo mais s ao quadrado mais 2s mais 1 isso daqui eu não preciso mais igual a zero porque isso daqui já é a minha equação característica aqui do meu circuito né independente de qual seja o método que eu queira utilizar eu tenho que achar essa equação característica aqui para agora analisar a minha estabilidade do sistema tá só um detalhe aqui relembrando para vocês quando eu faço isso aqui igual a zero o que ficou do lado esquerdo sem ser igual a zero é a minha equação característica tranquilo bom vou apagar aqui agora para poder aplicar o critério de estabilidade de root né para saber qual é a estabilidade aqui do meu circuito então continuando aqui eu peguei aqui a minha equação característica né e estou aplicando agora o critério de estabilidade de root de Rurovides perceba que nessa equação característica que eu achei todos os coeficientes eles tem termos positivos certo ele já atende ao critério né do polinome de Rurovides agora eu preciso testar a estabilidade do circuito quer dizer que atendendo a Rurovides a equação de Rurovides o polinome de Rurovides significa que o sistema pode ser estável com a tabela de root que essa aqui é a famosa tabela de root que eu já coloquei né eu agora vou analisar a estabilidade assintótica do meu circuito e quando a gente aplica basta a gente lembrar que a primeira coluna da tabela de root ela tem que ser o que? positiva todos os termos tem que ser positivos para que o sistema seja assintoticamente estável beleza? bom eu vou ter que achar agora esse K1 e esse K2 aqui da minha tabela como é que eu faço para achar? é muito simples basta a gente fazer isso aqui fazer K1 vai ser igual vai pegar esse termo daqui acima dele e vai colocar o negativo o inverso do negativo dele vai ficar menos 1 sobre 1 que multiplica o determinante dessa matriz formada aqui acima dele beleza? e aí vai ficar 1 1 2 1 aí eu faço agora fazendo isso aí eu vou ter que menos 1 que multiplica a diagonal principal que é 1 menos a secundária que é 2 isso aqui vai dar menos 1 vai dar menos 1 vezes menos 1 K1 vai dar igual a K1 vai dar igual a 1 K1 igual a 1 esse K2 eu não vou precisar fazer quanto? porque esse K2 normalmente repete exatamente esse valor daqui da quina vai ser exatamente esse valor mas dá para também fazer do mesmo jeito eu vou fazer aqui só para não deixar passar em branco beleza? então aqui K2 vai ser quem? vai ser o termo de cima o inverso do termo de cima menos 1 sobre 1 que multiplica o determinante do que ficar em cima vai ser 1, 1 1, 0 lembrando que o termo que vai ficar aqui abaixo desse 1 aqui é 0 aí fazendo isso aqui vai dar K2 é igual a menos 1 que multiplica a diagonal principal que é 0 menos a secundária que é 1 então a gente tem aqui que K2 é igual a a 1 também beleza? isso significa que o que? todos os termos da primeira coluna da tabela de root eles são todos positivos se eles são todos positivos então quer dizer que o nosso circuito ele é assintoticamente assintoticamente está beleza? se por acaso ele tivesse alguma troca de sinal se tivesse algum número negativo por exemplo ele seria instável para ser marginalmente estável ele teria que ter uma linha de zeros aqui ele teria que ter uma linha de zeros e aí eu teria que substituir essa linha de zeros pela derivada da linha anterior para poder pegar um novo fator um novo termo e aí analisar realmente se o sistema ia ser mesmo assim ia continuar sendo marginalmente instável ou instável eu teria que analisar mas mesmo assim não foi o caso aqui então é bom a gente lembrar dessas regrinhas da estabilidade do circuito beleza? então pessoal só recapitulando aqui o que a gente fez ele pediu para a gente montar esse circuito na equação matricial aí a gente precisaria fazer a análise nodal aí do circuito foi o que a gente fez e depois a gente dispôs num sistema de equações que transformou em matriz isso foi o que ele pediu no item A no item B está pedindo para caracterizar a estabilidade do circuito entre instável marginalmente estável e assintoticamente estável então pelo critério de estabilidade do RUTGURUVITS a gente percebeu que o nosso circuito ele é estável isso independente de você ter as condições iniciais ou não porque a estabilidade ela não é inerente às condições iniciais mesmo que ele tenha pedido aqui no item B beleza? essa é uma das formas que se tem de fazer mas assim vocês teriam que perceber que não precisaria fazer de outra forma porque iria demorar mais poderia fazer por equação de estado equação diferencial poderia fazer direto transformando o circuito no domínio de Laplace com as condições iniciais e sem a ponto mas aí seria muita perda de tempo quem lembrasse da determinante do que foi achado no item A igualasse a 0 e achasse a equação característica e ia analisar a estabilidade do sistema a partir da equação então é isso uma questão muito interessante mesmo beleza pessoal então espero que tenha ficado claro para vocês aí valeu e aí o 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 Obrigado.